Casinha de pau a piquei Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Preto velho vai te amar Cantinho de uma vida Se o tempo falejou Preto velho que sorriu e viu Preto velho que chorou Preto velho que sorriu e viu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que me chama de vovô Paideão quero que me corte A história do Senhor Que história de lume só vem Pois data e assombração Vale da mãe e mãe já Deusa da navegação Vale da mãe e mãe já Deusa da navegação Menino de calças curtas Ele chama de vovô Paideão quero que me corte A história do Senhor Que história de lume só vem Que história de lume só vem Pois data e assombração Vale da mãe e mãe já Deusa da navegação Vale da mãe e mãe já Deusa da navegação Que história de lume só vem Que história de lume só vem Pra livres Pai Seu Obrigado.